Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com o delicioso, o saboroso, o desejoso Guilty Gear Strive, jogo que curtimos muito aqui no canal, em lives, lá no seu período da beta, no mês passado. Mas antes mesmo de dar o recado que eu tenho que dar, senta a pancada naquele botão do like, mano! Porque assim como eu sempre falo e repito hoje, ajuda absurdamente o alcance do vídeo, beleza? É rapidinho, não custa nada, vai lá, deixa o seu like, eu sei que você já sabe, mas vai que esquece, né? Então, bora lá, rapidão! Se ainda não for um inscrito do canal, sua oportunidade é agora de se juntar com essa família incrível do canal. Se inscreva hoje e ative o sininho pra não perder nada! Galera, seguinte, Guilty Gear Strive, o novo jogo da Arc System Works, tá prometendo demais! E vimos o compromissor, né? E viciante também, é esse jogo na beta, como eu já falei pra vocês, e vocês já viram aqui as lives e tal. Inicialmente, ele tava previsto pra ser lançado, né? Dia 9 de abril, mês que vem agora, mas hoje, dia 4 de março, data que esse vídeo tá sendo gravado, a Arc System Works anunciou que devido ao feedback da galera na beta e tal, eles vão polir o jogo mais um pouquinho. E sim, ele foi adiado pro dia 11 de junho, o que pra mim é muito louvável, até porque eu tenho certeza que eu não vou receber esse jogo pela empresa e eu vou ter mais tempo pra poder juntar os 300 conto que o jogo tá sendo cobrado na PSN, galera. Pois é, tá salgado, mano, tá salgado, mas dá pra juntar essa grana até lá. Sem contar que quando a empresa diz que pretende aprimorar o que eles estão fazendo, é sempre bom, pessoal. A ânsia pelo jogo, a sede de jogar, claro, ela existe, é gigante, isso pra qualquer jogo, né? E a gente fica meio, tipo, ah, broxado quando eles acabam adiando e tal. Mas eu penso que isso é bom porque vai chegar fino do fino pra gente, né? Eu vou esperar você também e a gente vai ver. Pra matar a saudade de todos vocês, né? E até trazer bons momentos pra mim aqui, eu fiz um compilado das melhores tretas que eu tive na beta contra os meus coleguinhas. Claro que aqui vão estar só as vitórias que eu tive, mas acreditem, eu apanhei demais. Eu apanhei demais também. Muito obrigado aos maninhos, né, que jogaram comigo a beta, o Colucci lá do Universo Paralelo, o Brunão do Popverse, o Ariel do Combo Infinito, né? O próprio Guru do Beautiful Guru, Blader Coyote, Caião do Meia Lua. Mano, e os maninhos aqui também do canal que participaram da sova e desceram o perrengue no Lio lá. Obrigado, gente. Eu espero de verdade que vocês possam curtir esse conteúdo. Mano, tá muito engraçado. E definitivamente, quando o jogo sair, o pau vai voltar a comer aqui, beleza? Galera, fica aí com o compilado de vitórias online do Lio. Tá bem divertido, depois comentem aí, beleza? Obrigado! Bora! Tá certo, ó. Você tá certinho, mano. Eu fico com peso na consciência, mas... O seu boneco, ele ataca nas bocas? Sim. Eu tô tadíssimo. Vai, caralho! Ah, não acredito! Ah, tio, o seu boneco ataca nas bocas, eu não achei de uma peca no ar, velho! Pega essa! Pega essa! Eu fui muito motivado, velho! Mano, sério, cara. Esse boneco, ó. Ó, eu vou falar a real pra você. Eu nunca joguei esse game, nem os outros, tá ligado? Mas quando eu vi o trailer desse boneco, eu falei, mano, esse boneco é meu. Não, ele é da hora. Eu joguei o... O RPG lá. Ah, tô ligado. Mas, mano, eu joguei um lançamento, faz uma foto, mas... Ai, caralho! Para de pular, desgraça! Você vai pular, você vai tomar esse show Ryuken aqui, ó. Sai, não vai pegar nada, vou pular! Cara, não sei! Não, não, não. Limite, velho. Limite! Meu boneco tava em cima de você, velho! Cara, eu não sei. Eu tenho alguns vídeos pra fazer hoje. Eu não sei se eu vou conseguir fazer live, mano. Mas se eu fizer, vai ser desse jogo. Da hora. Chamar uma galera pra jogar, tá ligado? Se eu for fazer mesmo, se eu tiver a fim, bora. Pode crer. Ah, pelão. Sai daqui. Nossa, tem triple jump. Nossa, velho. Nossa, pega. Pegou. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Foi. Pô. Mano, a sua sorte é que eu errei o botão. A magia não saiu. Senão eu ia pegar você de frente, velho. Nossa. Caraca. Ó, eu ia fazer isso aqui, ó. Eu ia pegar você de frente, mano. Vai ficar safezinho aí, ô. Viado. Caceta. Caceta. Boneco chato. Não fica nisso. Não fica nisso. Ó, não fica nisso. Era isso aqui que aconteceu com você aquela hora, mano. Não, mas pera, pera. Eu tô confuso. O meu clone não me dá dano se eu tomar dano. Claro, claro, mano. Se você ficar mandando ele, você acaba tomando dano, velho. Ah, não. Ah, não. O especial, cara. Esse especial pra mim é muito difícil. Pô, o especial desse jogo é muito zoado, mano. É meia lua pra trás, pra frente e... Tá gravando? Tô, tudinho. Menos as nossas conversas, claro. Ah, não. Eu tinha que gravar, caralho. Eu não ligo, não. Tô gravando. Todo combate eu tô gravando. Combate toda hora. Engraçado, velho. Duel 1. Nossa, na troca eu perco, velho. Tem desvantagem. Pô, cara, eu não consigo dar esse especial. Que raio, mano. Nossa, mano. Eu quero ver quem vai conseguir dar grab nesse jogo. Vai, caramba. Dá um especial, caramba. Não dá, velho. Olha isso, mano. Tá aqui com o que você tá aqui? Pois lá. Demônio, velho. Cara, esse boneco é um demônio. Ó, eu vou até... Mano, eu vou até apertar o... Puta, não tem pause. Droga. Eu devo estar dando o golpe errado. Não é possível, mano. Ô, louco. O que que eu fiz? Ô, louco. Que da hora. Não sabia que eu tinha esse golpe aqui, não? Sai pra lá, moleque. Deixa eu aprender os golpes aqui. Fácil, tá ligado? Fácil, tá ligado? Fácilão. Deixa eu aprender os golpes aqui, caralho. Ó, isso aqui, ó. Que da hora. Caralho, tem um anti-aéreo. Peraí, peraí. Ah, agora é peraí, peraí, né, viado? Tem anti-aéreo. Que que é isso, caralho? Voltou? Olha que safado. Ele nem fala. Ele só começa, mano. Dice especial, caceta. Da hora. Da hora. Da hora. Eu nunca sei quando você termina os ataques, velho. Que agonia, cara. Pô, se o boneco tá com certeza e vem, ficou parado, olhando pra mim, o seu ataque ali me ataca, mano. Mano do céu, velho. Nem eu sabia que ele ia dar aquele último golpe, velho. Aqui no parque não tem esse... Porque assim, na torre, conforme você vai ganhando os caras, eles vão subindo você de torre e você não consegue descer. Tipo, você foi bom demais nas seis, eles te jogam nas sete e você não consegue descer, entendeu? Aham. É isso. E aqui. O que você está fazendo? Não, não. Não, não. Não, não. Ai, mano. Não, não, não acredito. Caramba, olha a vida, mano. Ah, não. Não, não. 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 Só tá vida, cara. Não é possível, cara. Caralho, esse teu ponder chega, hein, mano. Pacete, velho Que luta, mano Mano, ele não dá o máximo, cara Que raiva, velho Pegou Boa Caralho, deixa eu morrer nessa Mano, que lutão Que lutão, mano Que lutão Essa foi bonita Lutão, velho Os dois ligeiros, mano Os dois ligeiros já que tá Só que eu cair aí Oh, bem, no pulo agora Cacete, caleu, não Nossa, mano, é facinho de me punir, mano Cacete, caleu, 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 caleu Normal, normal Tentar arrumar o jogo com a Bandai, viu Tá muito caro, velho Nossa, mano, que louco Ah, foi foda essa Para de apelar, Colude Ah, irmão Ah, irmão Tem que arrumar alguma coisa Na minha vida, cara Mano, a luta tá da hora, velho Ah, Kalil Ah, não Sai, Kulut Ah, caralho Ah, não Tomei NÃO Boa, boa, boa Muito bom, muito bom Achei que isso ia levar o bagulho Muito bom Caralho Ai, Kalil Como é que você fugiu Nossa, velho Abraço Muito bom, mano Muito bom Boa, boa, boa Caraca, mano Caraca, eu odeio você Já tá esperto, né, mano Já tá esperto, né, mano Óbvio Puta merda, que luta é essa, velho Sai daqui, mano Tomei 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 Aí Ai, emocionei Muito, muito Cara, na moral Esse jogo vale os 300 pontos Na moral Puta que pariu, velho Muito bom Muito bom Tipo, toda a galera com o Kai Eu tô pegando, mano Tô conseguindo Agora eu tô sem Eu consigo, velho Pior que eu vejo pouco o Kai, velho Pô, louco Essas porras vêm feito Sei lá o que Pra cima de mim, mano Porra Olha lá, tá vendo, ó O BO O BO É que o meu não chega Olha, eu não sei quando você vai continuar, mano Isso que me fode Abraço Não Grudou, mano Cacete Uma coisa que eu vi que não dá pra fazer É quando você faz isso, ó Quando você dá um counter Você não consegue emendar no combo Depende Tem counter que dá sim Ah, não é possível O meu boneco não dá, mano Depende do counter Você tá dando counter com o soco forte Pode crer E aí não dá mesmo Caraca, a luseira Caramba Sai daqui, Kolut Já era, mano Já era Grudou o braço Cara, esse combo foi da hora? Foi, foi sim, mano Boa Não Ai, tomei Ae Ai, caliu Boa Boa, 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 boa Agora, quando eu especial ali Falei, bom, vou triggar nele agora Boa 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 E aí, cara. Aêêê, garoto. Meia lua inteira pra trás, pra frente, nossa. Se fosse meia lua pra trás, meia lua pra frente, de boa, mas não é, mano. É, foda, é difícil, cara. Mankindly, Duel 1, let's rock. Makin' Comprece em round 2, weBO. Makin' Comprece emSpeed Auch! Tchau, tchau. 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 Tchau.